Olá, eu sou Michele Florencio, eu sou orientadora de atividades na área de artes cênicas, teatro, no Sesc Cadeão Cultural, em Londrina. O teatro, vocês sabem que é uma arte coletiva, então a maioria dos exercícios que a gente faz, de expressão corporal, de improvisação, exige um grupo, ou pelo menos uma dupla de pessoas. Mas, como nesse momento a gente está no momento de distanciamento social, eu vou passar alguns exercícios de aquecimento vocal, que isso os alunos conseguem fazer sozinhos em casa e ajuda a ter uma projeção melhor da voz, que é essencial para o trabalho de ator. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar alguns exercícios que são de respiração, do apoio da voz na região do diafragma. Para começar, o que é diafragma? Diafragma é um músculo que a gente tem, que ele tem uma forma de cúpula, ele fica entre a cavidade torácica e abdominal. É um músculo que fica aqui nessa região e a principal função dele é ajudar no movimento de inspiração e expiração, ou seja, na nossa respiração, né? Então, para começar, o primeiro exercício que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente pensa é nos pés paralelos, uma postura, a gente vai inclinar um pouquinho, dobrar um pouquinho os joelhos, e inclinar um pouco o corpo para frente, tá? E a gente vai sentir as costelas e o abdômen expandirem durante a inspiração e contrair um pouco durante a expiração. Então, para mostrar isso de uma forma mais fácil, eu vou ficar de lado para vocês observarem, tá? Pés paralelos, joelhos flexionados, corpo um pouquinho inclinado para frente e inspira. Aí, entendido esse movimento, né? Essa inspiração apoiada no diafragma, a gente pode voltar para a posição mais ereta, né? Ainda mantendo lá pés paralelos, postura. Os joelhos tentam deixar na direção dos pés para que não fique muito fechado nem muito aberto, né? Mais ou menos na direção dos pés, os pés um pouco abertos, na direção dos ombros, tá? Vamos tentar manter essa respiração sem tensionar ombro, nem garganta, nem pescoço, nada, tá? Então, tenta mais uma vez, inspira... E expira, sempre pensando nessa respiração apoiada na região do diafragma. Tenta repetir mais ou menos umas cinco vezes cada exercício desses, tá? O próximo passo vai ser uma expiração com som. A gente vai soltar um som de S, tá? Um S longo, assim, que dure durante todo o tempo da expiração, tá? Então, inspira... E solta todo o ar em som de S. Faz isso também, mais ou menos umas cinco vezes. Depois a gente vai para o próximo passo, que ainda é em som de S, mas é uma respiração mais curta, mais rápida. Então, são S mais curtinhos. Aí, inspira... Lembrando que você não precisa inspirar a cada S que você solta. Mas também, se você sentir necessidade de inspirar em algum momento, pode inspirar, tá? Não precisa ficar segurando o ar para chegar até o final, né? Se você sentir necessidade, inspira durante o exercício. E tenta repetir também esse mesmo exercício, pelo menos mais quatro vezes. E aí, agora a última etapa que a gente vai passar nessa parte de respiração é uma junção desses dois exercícios. A gente vai inspirar e na hora de expirar, de soltar o ar, a gente vai soltar um em quatro tempos de S curtos e mais um S longo, tá? Então, inspira... Aí, ó, gente, lembrando que esses exercícios de respiração pode causar um pouco de tontura, tá? Então, se você sentir tontura, para um pouco e espera. Depois você volta a fazer, tá? Porque quem não está acostumado pode dar um pouco de tontura. Mas, enfim... Vai tentando fazer sempre em casa que isso vai te ajudar na projeção vocal, que é essencial para o trabalho do ator. E ainda a gente vai ter mais alguns vídeos com exercícios que ajudam na dicção, na articulação das palavras e nas questões de tom, grave e agudo. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai trabalhando mais exercícios. Muito obrigada! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho